Vitória contra o Real Madrid e coloca o Barcelona mais líder do que nunca na La Liga. Mas o foco de agora, rapaziada, somos, somos, somos Betis e Barcelona. Tem o Vitor Roque querendo aquela famosa... Ah, não é lei do ex, né? Porque, na verdade, é lei do ex. Se ele fizer gol, é lei do ex, apesar do empréstimo. Temos Real, Betis e Barcelona aí nas quartas da Copa do Rei. Na sequência, o Valencia e mais ainda na sequência, a gente volta a jogar Champions, hein? Primeiro jogo das oitavas contra o Hertha Berlin. E pra galera que tá curtindo a série aí, jogaço no Benito, Vila Marim. Já chega deixando o like, já se inscrevendo, ativando o sininho e me seguindo no Instagram. Vire membro desse canal também pra ter acesso antecipado a todos os novos vídeos. E estamos jogando aqui no melhor patch pra PES 2021. Link na descrição. Nesse único link tem uma lista completa com vários outros patches e option files. PES 2017, 13. Os option files pra PES 2020 e PES 2021. Além de outros também. Confira a lista completa. Já tem o Perebinha trabalhando a jogada. Vem a mal. Pere Clayton. Pediu na frente e vai recebendo. Vamos pra dentro dos caras. Ah, tô de sacanagem, né? Vai cá, vamos. Uma falta ali na malandragem. Pere Clayton na área. Bola doía mal. Foi mal demais. Muito fechada. Volta ainda com o Barça. Deixa pro pai. Vamos lá, Pere Clayton. Ajeita. Tá de frente. Demorei soltar a bola. O Barça recupera. Pere Clayton. Pedindo, recebendo. Tocando de primeira na tabelinha. Bola de... Cavadinha. Volta a Barça. Tamo dominando todas, hein? Perebinha vai tabelando. Vai fazendo pivô. Vai tocando, distribuindo. Recebendo na frente pra dar aquele chute. Bora time, bora time. Pere Clayton. Ajeitou pra canhota. Bateu no cantinho. Espalma o goleiro do Betis. Vai, vai, vai. Segundo tempo. Segue 0x0. Perebinha tentando jogar dali. Dá aquela penteadinha. Cava ela pro meio da grande área. Vem chute forte. Mais uma boa defesa. Vem cruzamento fechadinho. De novo. Mano, o goleiro do Betis. O cara tá impossível. O que esse cara tá pegando, eu vou te falar. É brincadeira. Tem mais Barcelona. Tem Perebinha esperando de fora. Bola no Yamal. De novo, mano. De novo, cara. O que eu vou fazer com esse goleiro? Hoje é o dia. Vai ser nota 10 pra ele, com certeza. Basta sabe da importância de vencer mais uma. Abrir mais vantagem. Perebinha vem pra cima. Tentou o corte. Fui mal pra caramba, hein. Hoje não tamo bem. Agora, 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 agora. Não precisa tá bem. Num lance. Único lance. Perebinha pode decidir. O jogo é gol do Barcelona. Perebinha júnior na colocadinha. O rei da colocadinha. Bateu ali no cantinho. Sem chance pro goleiro. Suave. E o Yamal dispara ali. Quem sabe abre a porteira agora. Vai, Perebinha. Linha de fundo. Segura. Vem, 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 vem. Vem. Girou. Fez gracinha. Olhou pra área. Meteu cruzamento. E a mal. Foi mal. Betis tenta aparecer no jogo. Primeiro ataque dos caras na partida inteira. E Vitor Roque tá no Barcelona aqui, né. Que a gente começou a série antes. Mas hoje na vida real. E no pet atualizado aí. Pra quem adquirir. Obviamente ele tá no Betis. Tem puxada de contra-ataque. Tem Perry Clayton. Soltou essa bola na visão. Que visão, hein. Que visão. Recebeu de volta dentro da área. Perebinha limpou bonito. Olhou pra bater. Sobrou. Vai pintar o gol. Não pinta não. Rafinha perde. O goleirão tem todos os méritos. Mas contra-ataque do Barcelona tá afiadinho, moleque. Tá daquele jeito. A defesaça do goleiro. Bola batida ali. Perry Clayton só no esquema. Já pediu essa. Olhou. Bateu. E pegou. Defendeu. Vai acabar o jogo no Benito. Vila Marim em Barcelona. Só no 1x0. Mas que partida do goleiro do Real Betis. Vou falar na moral, cara. Que esse goleiro pegou não tá escrito. Bem, Perebinha ajeitou. Bateu pro gol. Mais uma pra variar, hein. Mais uma defesa dele. Uhul. Saiu errado. Agora o Barça recupera. Perebinha tenta uma letra. Não consegue fim de papo. Metemos o gol da vitória. O que interessa, hein. Perebinha rei da partida. 1x0. Boa vantagem. Eu tava viajando, né. Achando que era a La Liga. Mas não é não. É Copa do Rei. Vamos lá então, hein. Já estamos aí no jogo da volta no Camp Nou. Vantagem aí de um empate já é o bastante pra gente chegar a semifinais da Copa do Rei. Perebinha buscando caneco aí com o Barça. E já vamos chegando, hein. Moleque já começa em velocidade máxima. Botou na frente. Vem saindo o goleiro. Tenta e o passe. Deu bom. Deu bom demais. Gol relâmpago do Barcelona. Aproveitando a velocidade de Pere Clayton. A bola do Iamal. E cara, chegamos, hein, pai. Chegamos. Boa na dividida no pé de ferro. Bola lançada. O Iamal vai meter o segundo. Tá com cheirinho de goleada. Oito minutos de partida. Dois a zero. Péricão, rapaziada. Só vem, ó. Perebinha esperando ela. Deu tapa. Caiu. Tomou. O que que... Nossa, mano. Na cara ou tu tá simulando, Perebinha? Nem vi o lance. Tava esperando lá na frente. E seguiu o Barcelona. Perebinha vem fechando. Bola muito na mão do goleiro e do zagueiro ali. Vai sobrando pro Barça. Tamo junto, hein. Tô de fora da área. Pere Clayton. Tentou ajeitar na dividida. Bate cabeça. O Betis sai, sai mal. Os caras estão ansiosos. Estão sentindo a pressão de jogar no Camp Nou. Vem Perebinha Júnior. Já ajeitou. Já olhou. Bateu. Fraco. Bora, Barça. Iamal. Vai, tá chegando. Recebe o Pere Clayton. Pra dentro deles, Perebinha. Chamou. Não deu drible. Mas tirou mal. Tirou mal demais. Vai sobrar pro Barcelona. Quase nos pés do Perebinha. Acabei fazendo a pauta ainda, né. Querendo tomar a bola. Fui inocente nesse lance. Bora, Barça. Vamos, Barça. Perebinha. Recebe. Domine. Vai pra dentro. Vai, meu garoto. Ajeitou. Bateu. Que defesa. E se essa bola fosse um pouco mais pro canto, o goleiro não ia chegar não, hein. Mais Barcelona. Ferran Torres perde. Bola explode ali no travessão. Seria o nosso terceiro gol. E vamos ser sinceros, né. A gente meteu os dois a zero ali com oito minutos. Depois o time deu uma desanimada, uma cadenciada. Teve chutes do Perebinha. Teve bola no travessão do Fequir, do Ferran Torres. Mas é isso. Fim de papo. Estamos aí nas semifinais da Copa do Rei entre os quatro melhores da Espanha. Inclusive, já saberemos, ó. Já sabemos o nosso adversário. Vamos encarar aí o Valência nas semifinais. Do outro lado tem Real Madrid e Real Sociedad. E falando em Valência, estamos aqui contra eles, mas ainda não é Copa do Rei, irmão. Agora ela liga. E se liga no uniforme que a gente tá usando. O Perebinha quase pega. Resposta aí do Valência nessa jogada de linha lateral. Partindo pra cima, cruzando. Perdeu. O nosso paredão já tava no chão. E o Barça tá naquela parada, ó. De tentar a jogada ali. Perebinha na área. Esse lateral aí não vai longe. Pega rápido o Perecleyton. Já esperando. Dominando, tocando. Vem o Barcelona. Só acompanha. Puxa ali na frente. Ajeitadinha pro moleque. Segura, Perebinha. Tentou girar, não deu. Agora capricha na colocadinha. Aí azedou, hein. Aí azedou. Mano, dei muito forte. Mas Barça. Cruzamento. Que isso, mano. Vai chegar o Perebinha. Chegou. E cruzou na boa pro Vitor Roque. Só que essa bola tinha saído segundo o Bandeira. Vem, vem, vem. Boa, Vitor Roque. Perecleyton. Pra cima. E entortou. Faltar nele. Tem que parar na falta, moleque. E o Perebinha tá sentindo, hein. Sei não se vai dar ruim aí pro Perecleyton. Olha só. No talentinho a gente já fez o drible. E chegou atropelando aí o Camisa 12. Vamos sobrevivendo por enquanto. Nada de lesão pro Perebinha. Primeira trava e vai. Ah, o cara. O Yamal tá de caô, mano. Ele conseguiu bater na barreira. Deu pra ver que o duelo aí contra o Valencia nos dois jogos da Copa do Rei vai ser complicado, hein. Que o time deles é ardido. Perebinha. Solta a bola ali na ponta esquerda. Correu pra área. Temos mais um escanteio. Vamos, Perebinha. Vamos, Perebinha. Ajeitou. Bateu. Sensacional goleiro do Valencia. Tá acabando o jogo. A gente teve a melhor chance nessa batida colocada do Perebinha. Só que não vai dar mais nada, né. O Valencia toca a bola e espera acabar. O empate pra ele está bom demais. Mas erraram o passe. Recupera o Barça. Perebinha passou. Ferran Torres errou. Recuperou de novo. Sai do impedimento. Ajeita. Vai, Perebinha. Boa bola. Vai na bola, Pedri. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Mandei a bola no cara. Ele não foi na bola. Simplesmente abandonou. E, cara, interrompemos a nossa sequência de sete vitórias seguidas. O time estava imparável. Mas esse empate ali, ó, só deu mais chance pro Real. Estamos cinco pontos à frente deles. Tá ficando embolado. Essa reta final aí vai ser tensa, obviamente. Mas a gente sabe que o Barcelona está em três competições, né. O time não aguenta tanto. Temos agora as oitavas aí da Champions contra o Hertha Berlin. Se bora, hein. Primeiro jogo na Alemanha. Obviamente o empate aqui tá maneiro. Mas o Barcelona é o Barcelona. Com o Perebinha, a gente busca o ataque, o jogo inteiro. Seja em casa, seja fora. E, obviamente, ele também quer artilharia, né. O atual bola de ouro quer ganhar também o The Best. Já aparece o Pericão. Ajeitando. Soltando bola na direita. O time evolui. O Perebinha passa a linha de fundo. É só olhar pra trás. Dominou. Rolou. Tirou, hein. No susto. Tem aí escanteio. Bola cruzada. Passou por todo mundo. Agora. Ajeita. Nossa, mano. No contrapé. Ele buscou. Ele recupera. O Perebinha na área. Só esperando o Yamal. Mano, eu pedi a bola daquele maluco. E não do Yamal. O Yamal era pra bater pro gol. E tá aí o contra-ataque do Hertha Berlim. Jogando em casa. A torcida empurra apesar do elenco dele ser limitado. Meteram a bola na trave, hein. Vem bola. Opa, sobrou. Bateu de primeira de canhota. Vem no Barcelona. Vinha no Barcelona. Vai recuperando o time. Estou contigo, irmão. Vai tranquilo. Vai, 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 vai. Tabela, tabela. O pai tá chegando na área. Vem, vem, vem. Mal. Passou. Ai, meu Deus do céu. O goleirão pegou essa, hein. Queima a roupa. Vai mais uma pro Pereba. Dominou, protegeu. Bateu. E sensacional de novo. O goleiro do Hertha Berlim. Só vem. Toma ali bola. Lá vai, time. Cheguei. Paz chegou. Posição legal do pericote. Linha de fundo. Nada. Chega antes o corte. Mas cortaram errado, né. Pelo menos isso. Uma coisa positiva. Aqui o Perebinha ajeita. Já toca no De Jong. De Jong pro chute do Gabi. Cara, tá faltando aquele detalhe pra gente fazer um a zero. Pelo menos vencer aí, nem que seja por um gol, né. E ficar suave aí no jogo da volta no Camp Nou. Tem mais Barça. Perebinha pro Gabi dele, pro Vitor Roque. Forte demais. Todos os passes errados ali. A gente fica no zero a zero. Dá uma complicadinha aí pro jogo da volta. Mas pelo menos é no nosso campo. Hoje deu uma zedada aí, hein, mano. O Perebinha não foi tão bem. A gente deu assistência. Fez um gol, se eu não me engano. Mas só isso. Faltou muito o Perebinha nesse jogo. Não sei se ele tá sentindo a sequência de jogos, né. Três campeonatos só nesse episódio. E um atrás do outro, ó. É muito jogo atrás. Cara, cansa realmente, né. Fica difícil. Vindo ainda de um El Clásico. Primeiro link na descrição, molecada. Pra vocês adquirirem esse super patch pra PES 2021. O mais completo do mercado. Atualizado de 10 em 10 dias. Pra você não perder nada. Cara, você sempre vai ter o patch mais completo. São 160 treinadores. 20 narradores brasileiros diferentes. Mais de mil estádios. Mais de 16 mil faces. Tem todos os placares atualizados. As bolas dos campeonatos. Os campeonatos. Times da Série A, Série B, Série C e Série D. Pra você que curte aí o futebol brasileiro. Mas também tem todas as ligas principais aí da Europa. Da América do Sul. Da Ásia e Oceania. Tamo junto sempre. Primeiro link então. Confira os outros patches. Caso o seu PC não rode 2021. E tem os option files pra galera dos consoles. Fica ligado no canal. Sempre que sai atualização nova. Eu posto vídeo pra vocês. Tamo junto. E até a próxima. Máááááááá. Obrigado.